Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. A Ana por aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje é terça-feira, vim aqui gravar para vocês, mostrar aqui que eu consegui finalizar aqui todas aquelas bases lá. Consegui, né? Fiz aqui com as sobrinhas que eu tinha, fiz bastante tapete e eu tenho ainda alguns, então assim, gente, eu tenho que fazer dez pares, né? Já tenho oito prontos, agora eu preciso pegar a cor rosa, que eu já separei aqui, então vai sair dois pares, né? Nos tons rosa, que eu não tenho nenhum aqui, ó, na arara, tá vendo? E aí eu vou fazer ele hoje, né? Vou começar as bases, só que eu tenho que fazer encomenda, né? Terminar aquela passadeira verde, que eu comecei ontem, mas não terminei, então tem que terminar hoje. E aí tem bastante coisa por aqui, tá bom? Então vou mostrando para vocês, vai acompanhando aí. Eu peço para você que ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreva, né? Deixa o seu like e depois compartilha aí com mais pessoas. E no final do vídeo, se você quiser, comenta aí o que você está achando aqui da lojinha de garagem, tá bom? Terça-feira agora é onze e meia, né? Onze e meia da manhã. Já organizei a casa, já deixei, né? Tudo certinho, já tem almoço pronto, então não vou precisar fazer isso agora. E vou aqui mostrar para vocês como que está a lojinha. Então, bora lá ver? Olha, gente, fiquei até tarde ontem para terminar aqui esses parzinhos, mas consegui finalizar todas, todas as bases. Só que, o que que aconteceu? Como é sobrinha, gente, eu fiz de tudo para fazer iguais, né? Só que teve alguns que teve que ficar diferente, mas não tem problema, eu vou deixar ele como um avulso, né? Se a cliente quiser comprar, quiser comprar junto, eu faço a venda, mas gente, ficou maravilhoso, eu amei a combinação dessas cores, olha só. Aqui no final, eu não tinha mais dessa cor vinho, então eu tive que finalizar com uma sobrinha de vinho que eu tinha, ó, só essa parte aqui, mas eu gostei bastante, tá vendo? Então, eu consegui fazer esse daqui e eu ia fazer um parzinho esse, né? Junto com esse. Só que o início ficou igual, tá vendo, ó? Ficou igual, mas o final ficou diferente, né? Mas não tem problema, a gente vende avulso, né? Não pode perder venda. E aí, olha só, eu fiz mais um dele. Consegui fazer aqui, esses daqui ficaram iguais, gente. Isso, não, esse daqui ainda ficou o mostarda, né? E aqui eu finalizei com o amarelo ouro, tá vendo, ó? E ficou uma carreirinha de verde a mais aqui nesse, de baixo. Mas ficou praticamente igual, ó, tá vendo, ó? Consegui finalizar ele também, né? Olha só. Então, já tem mais dois pares aqui, né? Agora, gente, eu vou pegar o meu cabide aqui, né? Já tá prontinho, graças a Deus. Vou tirar as fotos e vou fazer a divulgação também. Vou pegar aqui os dois cabides que eu tenho e eu vou mostrar pra vocês, gente, ó, que eu fiz a amarração, né? Eu achei que ficou bem melhor. Olha só. Vou pegar um aqui pra vocês verem como ficou. Olha só, gente, eu fiz a amarração aqui neles e aí ele não ficou puxando o tapete, ó, tá vendo? Ficou bem melhor, né? E aí tá dessa forma. Olha que lindo que tá esse tapete aqui, né? Esse jogo. Parzinho. E aí agora eu vou fazer aqui, né, a amarração de novo nesses cabides aqui e já vou colocar eles pra pendurar aqui. Ontem eu fiz o Rios, ontem eu divulguei, mas não fiz venda, né? Então é assim. Tem dia que a gente vende, tem dia que não, mas vamos trabalhando aí, né, que vai sair venda com certeza, pensar positivo e logo mais aí vai ter gente pra comprar e continuar a produção, que a produção não pode parar, né? Aqui, ó, está o verde escuro pra mim continuar aqui produzindo, né? E hoje eu já tenho que fazer, dar aquela lista, gente, olha só, tem muita coisa pra fazer. E dar aquela lista eu tenho que fazer um jogo de cozinha também, modelo espiral de três peças. Só que esse jogo de cozinha, eu já tenho a linha vermelha e eu já sei qual que é o modelo, que é o espiral e ele é bem fácil de fazer, né? Então é um modelo bem rápido e eu vou ter que pegar um barbante aqui, ó, e eu vou ter que pegar um barbante aqui da prateleira, né? Por enquanto eu tenho que estar utilizando eles pra fazer as encomendas, mas aí vai ser bom porque eu vou entregar a encomenda e o dinheiro do Júpio que eu entregar, eu vou comprar mais barbante, né? E aí vai ter mais barbantes aqui e vou conseguir fazer as vendas, né? Então vamos que vamos, trabalhando aí, vocês vão acompanhando e eu volto já aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Como que está a produção? Então até já. Olha, gente, coloquei aqui os dois tapetinhos que eu fiz ontem, né? Os dois pares. Olha só, a amarração que eu falei, ó, que eu tô fazendo, tá bem melhor assim porque não marca o tapete quando vai tirar do cabide, né? Porque aí eu preciso tirar foto também, eu já tirei foto deles, mas aí às vezes eu quero tirar de novo pra fazer uma postagem de outro ângulo, né? E aí eles ficavam marcados, mas assim tá bem melhor, olha só, ficou bem legal. Aqui a arara tá quase cheia já, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pares. E aí eu vou fazer agora os outros no tom rosa, né, ó. Aqui tá, gente, ó, a cor. É sobrinha também de outros trabalhos que eu já fiz, mas eu vou tá utilizando eles, né? Então, ó, vou tá utilizando esse daqui, tem bastante, né? Esse rosa aqui. Tenho mais aqui desse rosa, mas talvez eu não precise mexer nesse, né? Eu tenho esse rosa pink, tá vendo? Então, eu vou fazer dois pares num tom mais rosa assim e dois pares num tom mais pink, né? Aí completa os dez, tá bom? Gente, acabei de chegar aqui, fui comprar sacola porque acabei de fazer duas vendas aqui de dois pares de tapete. Fiz a divulgação hoje e eu vendi um parzinho do laranja que tava aqui no expositor e vendi, gente, aquele laranja com brilho, né? Vendi um parzinho de 50 e um parzinho de 40. Fiz a divulgação, fiz o vídeo, postei e graças a Deus fiz venda. E aí eu estava precisando comprar sacolas e graças a Deus eu fui lá. Consegui comprar, tô bem feliz aqui já e vim mostrar pra vocês aqui, ó, as sacolas. Vou virar a câmera. Olha, gente, as sacolas que eu comprei aqui, comprei perto de casa mesmo. É uns 20 minutinhos daqui de pé pra lá, uma galeria que um rapaz vende. Olha só, comprei aqui umas sacolas, essa daqui é o tamanho médio e essa daqui é da pequena. Essa daqui eu nunca comprei, é a primeira vez que eu comprei, mas como eu vou colocar outras coisas, né, de tamanho menor, então ela vai caber. Eu não sei o tamanho aqui pra vocês, tá? Eu vou tá medindo aqui, deixa eu só pegar aqui a... Vou pegar a fita. Aqui, gente, ó, ela mede... Deixa eu ver aqui, uma mão só, né? 31, ó, 31 por... Deixa eu ver... É 31 por 21, tá vendo, ó? 31 por 21. E essa outra aqui, ela tá medindo... Essa daqui tá medindo 42 por... Deixa eu ver aqui, gente... 42 por 31, tá vendo, ó? 42 por 31. E aí, gente, eu paguei nesse pacotinho aqui... Esse daqui eu não sei quantas que vem, mas eu vou contar, vou abrir pra mostrar pra vocês. É... Eu paguei 10 reais nesse pacotinho, né, com essas frases bem legais aqui. E nessa daqui, gente, eu paguei 20 reais, tá? Olha só. Aí eu peguei uma verde e peguei uma preta. Eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês a quantidade. Abri as sacolas aqui, ó, eu abri um pacote, né? Veio 50 sacolas, então, dentro desse pacotinho aqui vem 50 sacolas por 20 reais. Eu achei que até que foi barato, né? E aqui também vem 50, aqui, ó, nesse pequenininho, tá bom? Eu tive que parar, né, porque eu dei uma saída, né, tá urgente, precisando comprar sacola. Porque eu fiz a venda e eu não tinha sacola pra colocar, gente. Então, eu coloquei numa sacola que eu tinha aqui. Mas eu tô fazendo aqui, ó, o tapetinho, tá bom? Então, eu vou continuar aqui na produção e se eu conseguir nesse vídeo, eu mostro pra vocês, tá bom? A gente parei aqui pra mostrar pra vocês que eu dei continuidade aqui na passadeira de 2 metros, né? Ela já tá aqui, a base dela é essa, ó, tá um pouco escura aqui, ó. Mas ela, essa é a base, ela é bem estreitinha mesmo. E aí eu tô fazendo a base dela de 1,20m. Ela já tá no 1,20m. E o tapete é de 2 metros. Aí eu vou ver qual que é, vai ser a medida da outra parte que eu tenho que continuar aqui fazendo, né? E amanhã, né, o próximo vídeo que for sair, que é amanhã, eu venho gravando pra vocês aquela finalizada, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui, eu vou ver se ainda dá tempo de produzir algumas bases naquela cor rosa ali. Rosa, o rosa bebê e o pink, né? E aí eu venho mostrando pra vocês no próximo vídeo. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!